Olá pessoas incríveis na internet, eu sou a Karen Bachini e hoje eu vim fazer a resenha da nova paleta de iluminadores Hyper Real Glow da MAC Ao contrário do que muita gente pensa, a MAC não é uma marca americana Ela nasceu nos anos 80 em Toronto, no Canadá, e foi criada pelo maquiador e fotógrafo Frank Toscan Juntamente com o dono de um salão de cabeleireiro, um salão de beleza, Frank Angelo Junto eles deram início ao que veio se tornar uma das maiores marcas de maquiagem do mundo Hoje em dia a marca faz parte do grupo Steloder, que também é dono de outras marcas muito incríveis Como Jo Malone, Smashbox, Clinique, Bob Brown, Lamert, enfim, muitas outras marcas Sobre o produto, essa é uma paletinha com 3 tons de iluminadores rosa pelo lado A MAC lançou 2 tons da paleta, uma que tem iluminadores mais dourados e uma que tem mais rosados Eu escolhi que tinha mais rosados porque quando eu olhei assim, eu achei que ela ia ser mais clarinha E que ficaria melhor na minha pele Depois olhando os swatches, quando começaram a sair resenhas dela, eu vi que a dourada também fica muito boa pra pele clara Aí ela não fica tão escura quanto ela aparece ali na paleta Então agora eu quero a outra também Mas por enquanto vai ficar a resenha só da rosa clara mesmo A minha vem com 3 iluminadores, que é o Flash Mais Aoi, Rose Glow e Light of the Party A embalagem é de papelão, mas ela não é um papelão frágil, assim, meu bosta Ela não é um papelão resistente, bom, assim, aprovado Eu geralmente não gosto de embalagem de papelão, mas esse papelão é bom, assim, não tenho reclamações Tem um espelho na tampa, o que é sempre uma coisa que a gente aprecia porque sempre facilita a vida E é bonito porque tá em alto relevo o nome da paleta, então é bonito, sabe? Agora uma coisa que eu não gostei é que vem com uma película transparente dizendo o nome dos iluminadores Isso eu sempre fico brava quando vem com essa película Porque eu odeio essa película, eu sempre perco a película Eu gosto quando vem escrito na paleta, porque daí eu não vou perder Eu vou sempre saber o nome dos iluminadores E esse foi uma das últimas coisas que a MAC lançou e já chegou no Brasil Então já tem no Brasil, meninas, pode procurar Ela custa R$239,00 e vem com 4.5g de produto O que dá mais ou menos R$53,11 por grama Se você fosse calcular o preço por iluminador, você estaria pagando R$79,66 por iluminador Comparando a outros produtos similares, a gente tem a paleta da Luizance Strobing Iluminador, que sai R$1,42 por grama de produto Tem a paleta Ofra Iluminador, que é da Nik Tutorials, que sai R$12,11 por produto O da Urban Decay, a Naked Illuminated Trio, que sai R$31,80 por grama E tem a The Bound The Manager Sister, que sai R$55 por grama de produto O produto não é vegano e a MAC, assim, agora tá meio complicado assim de explicar por quê A MAC, ela fazia testes em animais porque ela é comercializada na China Mas agora no site deles, eles mudaram a descrição E agora no site deles, tá escrito que a MAC não realiza testes em animais Mas porque eles comercializam na China, são feitos testes nos produtos deles Então agora sim, eu não sei se eles fazem testes ou se é uma empresa que faz testes Fiquei confusa Então se você souber mais informações sobre isso, deixa aqui pra gente Sobre os ingredientes A maior parte dos ingredientes tá no nível 1 a 3 de safety Mas tem alguns ingredientes assim que são meio, ah, como o alumínio O alumínio é um ingrediente que dizem que é cancerígeno É um ingrediente que eu procuro evitar Mas como ele não vai entrar em contato direto com a pele, né Teoricamente tem ali uma camada de pó, corretivo, blush Antes do iluminador, não é uma coisa que eu vou deixar de usar por ter alumínio Mas se causar alguma reação, é bom você ficar de olho E se você também tenta usar produtos mais naturais, né Umas coisas menos que agridem o corpo, mais seguras, enfim Talvez não seja um bom ingrediente pra você Sobre a pigmentação, gente É muito pigmentado, ele não mancha na pele Ele fica lindo, lindo, lindo Ele apesar de ter muita partícula de brilho Ele não é o tipo de produto que marca a textura da pele Eu não sei se vocês já notaram isso Mas tem dois tipos de iluminador basicamente O que marca a textura da pele e o que não marca Então as vezes quando você tá usando um iluminador E você tem acne, cravos, poros dilatados Os iluminadores marcam essa textura Então esses três iluminadores não vão marcar a textura da sua pele Eu sempre evito iluminador que marca Porque eu acho que a maquiagem não fica tão bonita quanto poderia ser Gosto daquela maquiagem que não tá marcando textura nenhuma, sabe E as três cores elas são muito bonitas Elas ficam muito bonitas se você misturar as três ou misturar duas Elas se integram muito bem entre si E você pode usar uma cor aqui, outra cor aqui, outra cor aqui Ele tem uma textura diferente Então agora começaram a surgir uns iluminadores que não são pó Antigamente a gente costumava ter iluminadores que eram bem pó mesmo Então eles eram bem assim, quase um pó solto, prensado mesmo E agora os iluminadores começaram a vir uma textura mais amanteigada Que é uma textura um pouco mais dura, que não é tão macia Ele não chega a ser um creme, tanto que ele esfarela um pouco sim Mas ele é uma coisa ali entre meio creme e meio pó Não chega a ser creme, mas também não é aquele pó normal que você via em... Tipo assim, se você pegar o Soft and Gentle da MAC É uma textura diferente E é uma textura legal porque você pode usar ela tanto com o pincel quanto com o dedo E você consegue construir camada Então se você passa uma vez, ela fica de um jeito Se você passa duas, ela já fica mais intensa Então é um tipo de produto que eu tô gostando muito A duração do iluminador é excelente Dura tipo de 5 horas pra mais Claro que vai transferir se você passar o dedo É raro um iluminador que não transfere, na minha opinião, né? A maior parte deles transfere Ele não é a prova d'água, mas ele é resistente à água e ao suor E na hora de aplicar ele, é aquela história Se você quiser uma aplicação mais sutil Vem com um pincel fofo assim e aí aplica Agora se você quiser uma aplicação mais poderosa Você vem com um pincel menos fofo Ou então um assim, tá vendo? Assim também fica bem legal Vem até com um pincel de sombra assim, sabe? Vem pra fazer aquela pontinha aqui no nariz Gente, esse iluminador é babado No custo-benefício eu vou dar assim Um coração com flechinha assim pra essa paleta Porque ela é maravilhosa Quando eu comprei essa paleta Eu comprei no dia que lançou lá na Gringa Mandei entregar na MP Import Se já mandar pro Brasil Porque eu falei Caraca, que paleta maravilhosa Não sei se vai chegar no Brasil ou não Mas eu já quero isso agora No final, o tempo que a MAC levou pra trazer pro Brasil E a MP Import pra redirecionar pra mim Foi praticamente o mesmo Acabei pagando quase a mesma coisa Então eu tô quase no mesmo Podia ter esperado sim A MAC arrasou nessa paleta de iluminador Ela adoradinha também Tanto que eu quero ela Quando eu peguei Eu passei no rosto Eu falei Caraca, que lindo Eu acho que é um dos iluminadores mais bonitos Os três Que eu encontrei pra vender assim no Brasil A fórmula é linda É incrível Ele parece Um iluminador Que essas gringas usam Que fica aquele negócio do Instagram Maravilhoso, sabe? Que parece Ofra, Nick Tutorials Assim O iluminador é lindo Lindo, lindo Mas ele também não vai marcar textura Não vai ficar aquela coisa metalizada Que fica maquiado até demais, sabe? Que não é aquela coisa que você vai querer Ai, nossa Bonita a maquiagem Mas é um pouco demais Não O iluminador é lindo É perfeito Então é amor eterno Tanto que eu não me arrependo de comprar a paleta Quero comprar outra E é maravilhosa Como a gente falou Dá pra você passar uma camada mais sutil Dá pra você construir Dá pra você misturar as cores Usar separado Então é uma coisa versátil, sabe? Eu gostei da fórmula Eu gostei que ele não marca Que ele é fácil de esfumar Que ele é construível Eu gostei de tudo, gente Só tenho elogios para esta paleta Até da embalagem de papelão Eu gostei, gente Vocês sabem o quanto eu abomino essa embalagem de papelão O único problema dessa paleta é o precinho, né? R$240,00 Não é um precinho barato, né? Ainda mais quando você compara, por exemplo, com a da Louis Ansi Que custa só R$22,00 Que é uma paleta boa também A duração é um pouco inferior As cores, assim, não são tão bonitas quanto a da MAC O efeito da MAC é mais bonito Mas R$22,00, né? Tem R$220,00 de diferença aí Então se você quer dar uma economizada A da Louis Ansi vai ser uma melhor pedida A da MAC é um pouquinho salgada Mas assim, gente Pra mim, ainda mais que eu sou apaixonada por iluminador É um produto de excelente qualidade E eu realmente acho que vale o investimento Ainda mais que você tá comprando não um Mas três iluminadores Agora, uma coisa que a gente precisa conversar aqui Se você fosse comprar um iluminador O Soft and Gentle Que ele vem um montão, assim, ó Dez gramas Ele custaria R$159,00 Ou seja Daria R$15,90 por grama Então sairia mais em conta Você comprar o Soft and Gentle Do que você comprar essa paleta Mas Aqui você tá comprando três cores E no Soft and Gentle uma só Então se eu tivesse que escolher Eu compraria essas três cores Por quê? Porque são três cores E eu nunca acabei com o Soft and Gentle na vida Então eu acho que eu preferia três cores Do que uma cor muito grande Agora, se eu fosse maquiadora Eu compraria o Soft and Gentle Ah, não sei Não sei, gente Eu sei que essa paleta é maravilhosa E ela vale muito a pena Tipo assim, a Maki Ela deixou sua paleta aí no forno Fazia um tempão que eles não lançavam iluminador E eu tava assim Gente Todas as marcas estão lançando iluminador Paleta de iluminador Cadê, Maki? Cadê? E eles demoraram Mas quando lançaram Assim, fizeram um filho Mas um filho bonito Bom, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Na minha opinião A paleta vale super a pena Se você já testou Conta aqui pra gente o que você achou Opinião positiva ou negativa São sempre bem-vindos E eu vejo você no próximo vídeo Beijo E até a próxima